Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Olha só, gente, no vídeo de hoje vamos acompanhar aí um pronunciamento da apresentadora Claudete Troiano do programa Santa Receita lá da TV Aparecida. Ela gravou um vídeo, postou em suas redes sociais, postou em seu Instagram, informando os seus seguidores, o seu público, que ela não apresenta mais o programa Santa Receita. Por quê? Porque desde que começou essa pandemia de coronavírus, ela foi afastada do programa, ela fazia entradas ao vivo da sua casa e no lugar tinha uma outra apresentadora. Agora ela não faz parte mais definitiva do programa e no vídeo ela fala isso. Então vamos acompanhar aí o que a Claudete Troiano tem para dizer. Olá, pessoal, hoje eu estou aqui para conversar com você que gosta do meu trabalho, que me acompanha na televisão há muito tempo, é uma satisfação que eu quero te dar. Primeiro, deixar quem gosta de mim muito tranquila, eu não estou doente, graças a Deus, eu não estou com nenhum problema pessoal, graças a Deus. Mas a partir de hoje você não vai mais me ver no Santa Receita, um programa que criei e apresento há mais de seis anos na TV Aparecida, que decidiu, em função de todos os problemas da pandemia, que agora avança para o interior, me tirar do programa. Eu tenho dois programas na TV Aparecida, o programa da Cláudio, eles querem continuar, e nós para a temporada desse ano, nós estamos conversando a respeito. Mas no Santa Receita, infelizmente, você não vai mais me ver. Eu acho que você que me acompanha para todas as emissoras onde vou, merece essa satisfação da minha própria boca, está dito. Obrigado. Obrigado.